Um motorista, né, perdeu o controle da direção do carro e arrancou um semáforo na Avenida JK em Governador Valadares. Olha só! Gente do céu! Mas, salvo engano, esses semáforos acabaram de ser instalados, né, eu tô enganado. Ah, olha lá! Tá mostrando que é novinha lá, o acidente foi registrado na madrugada desse domingo, debaixo do viaduto da BR-116, né, no bairro Vila Bretas. É, e a pista tá novinha, né? Olha lá! É, de acordo com as informações passadas pelo condutor, ele transitava pela Avenida sentido centro e perdeu o controle da direção, invadindo a ciclovia e arrancando o semáforo. Não, que coisa terrível! Ele apresentava ferimentos leves no rosto e recusou atendimento médico. Ainda bem que foi ferimento leve, né, porque uma pancada dessa aí, ó, e se esse equipamento venha ao contrário? Não teria como por causa da lei da física, né? Se bateu de frente nele, você vai jogar ele pra frente. Mas, o veículo estava com licençamento em dia e o condutor habilitado. Não, menos mal, né? Menos mal que foi só dando material, né? Por causa da pancada da pessoa, se perde o controle. Além de bater aí no semáforo, atravessa, muda de pista, né? Muda de pista e vem outro carro na outra mão de direção. Ainda bem que foi só susto aí, né? Nossa, Deus! Escreto!